Pode abrir vantagem, 2x1, tá empatado 1x1, mas o luxo perdeu uma cobrança com o Léo e com o Creu Agora é a vez do Jaquinho, Jaquinho na cobrança é o filho da Noeli Brasil que tá ligado com a gente Tá isso no centro do gol, é o filho do Neto Tinho também ligado, autorizou, aplaudiu o céu Correu, Jaquinho, bateu, colocou na traga Jogou na traga e deixou tudo igual, Jundão